A vítima do golpe ou estelionato transitava pela via pública aqui do município de Cacoal quando foi abordada por um vendedor ambulante de perfume. Foi oferecido a flagrância e também o preço de 100 reais. A vítima, ao olhar, gostou do perfume e resolveu comprar. Foi informado que se passava o cartão, dividiria em duas vezes. Ele então, na facilidade, fez a compra passando o cartão. Horas depois, ele percebeu que na conta havia sido feita a retirada de 3 mil reais. Rapidamente, entrou em contato com a instituição financeira e foi informado que outras contas tentaram fazer em nome dele. Ele então suspendeu a conta e teve que ser orientado a procurar a delegacia para o registro da ocorrência. Fica aqui um alerta para a nossa comunidade. Golpes estão sendo aplicados e que as pessoas possam ficar atentas, principalmente essas pessoas que estão utilizando máquinas de crédito e te oferecendo algo vantajoso, sem você conhecer a pessoa, sem nunca a ter visto, sem mesmo saber a origem. Então, é um novo tipo de golpe que foi registrado na primeira delegacia de polícia. E nós aqui do programa Direto ao Ponto, estamos levando essa informação para que você fique atento e não seja mais uma vítima do golpe aqui na cidade. E nós aqui do programa Direto ao Ponto, estamos levando essa informação para que você fique atento e não seja mais uma vítima do golpe. Direto ao Ponto, estamos levando essa informação para que você fique atento e não seja mais uma vítima do golpe.